Eu não vou tomar mais sem pera, se o da beira tem que ir apagar, devagar Estão me assustando, eu não me pera, se eu tomar mais um pouco, só mesmo de mar, não tem tirado Agora, você é uma boa aí, por mais de uma rodada, é de um bar, eu já senti Essa já é a dessa, uma comida, que vem como saideira, que nada da gente sair Enquanto houver garçom e geladeira, vem sempre uma saideira, que não deixa a gente dormir Mas eu não vou tomar, eu não vou tomar mais saideira, se o da beira tem que ir apagar, devagar Estou me assustando, eu não me pera, se eu tomar mais um pouco, só mesmo de mar, não tem tirado Eu não vou tomar, eu não vou tomar mais saideira, se o da beira tem que ir apagar, devagar Estou me assustando, eu não me pera, se eu tomar mais um pouco, só mesmo de mar, não tem tirado Estou me assustando, eu não me pera, se eu tomar mais um pouco, só mesmo de mar, não tem tirado